A CBF passou a colocar nesta terça-feira a sigla SAF, ao lado do nome do Botafogo na tabela das competições, assim como já havia sido feito com Cruzeiro, América, Cuiabá e Figueirense. A medida deixou muitos torcedores alvinegros revoltados. A entidade se manifestou e explicou a situação ao site do Jornal Extra. Segundo a CBF, o nome dos clubes na tabela e na classificação é feito por meio de um sistema acessado pelos próprios clubes. Desta forma, o Botafogo e os demais times podem acessá-lo e fazer a alteração. Além disso, ainda de acordo com a CBF, quando a mudança do nome dos clubes foi notada, os clubes foram avisados. Com a mudança para o sistema de sociedade anônima do futebol, o Botafogo mudou o seu CNPJ para a SAF Botafogo. Com a alteração, os direitos desportivos do Botafogo de futebol e regatas foram migrados para esse novo clube. Todo o processo deve ser concluído até quinta-feira. O que é o processo deve ser concluído até quinta-feira. O que é o processo deve ser concluído até quinta-feira. O que é o processo deve ser concluído até quinta-feira. O que é o processo deve ser concluído até quinta-feira.